Galera, essa daqui é a GS-1200 mais personalizada que eu já vi em toda a minha vida. Ah, tá aqui a viseira do cara, essa daí. Aqui tem muito real, galera. E aí, Leandro? Beleza? Já viu essa BMW aqui, bicho? Muito diferenciada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.